Música Presidente da República, condecor a Timor-Oan na Inhat, com medalha Ordem Timor-Leste. Ia comemoração loran proclamação independência Badala Hatnur Ressinwalu, nebe halau iha palácio presidencial terça semana ne. Presidente da República, o Jirama Jorta, condecor a Timor-Oan na Inhat, nebe forona contribuição ba Timor-Leste. Timor-Oan na Inhat, ne macanesan Mariano Asanami Sabino, Agil Pereira, David Dias Jiménez, no mos arão noe de Jesus Amaral. Condecor ação ne baseba decreto lei número ronulo barra rihunruacia, lorong nem fulam maio, ato reconhece no agradece basida da um Timor-Oan no estrangeiro con abacira ni a contribuição ba Timor-Leste. E Owen Hilli, ex-presidente do Parlamento Nacional, Arão Noe, doutor Agil Pereira, membro do governo, lá de Itamania membro do governo, tinha-se ronulha lá no serviço de uma casa, a Mamboto Senana, e a CNRT, responsável nesse técnico da negociação de fronteira marítima, mas via tempo de luta, a Minharua, Naintolo e a Sidney, Macamuto, com o Abel Guterres estão, ao Agil Pereira, Inês Almeida, Abel Guterres, na Cala, havia estratégia, o Ensa, Foti e a Bonana Linara. O que temos, quando o Mão Bolsonaro não será conhecido, é o mundo. A Gilma, que não é, sabe, cabeça, cabeça. Tanto merece reconhecimento, é meio intelectual, acadêmico, político. E geração FUN, Mariana Sabino, embora geração FUN, mas 14 era 1, 50 e tal, e nem o Beihuan já estão, não. Mas a RENIA, que é nessa jovem unha, representa o meu grupo. RENETIL, que era uma clorinha de luta, o sítio Timor-Leste, também a Indonésia. Portanto, o HILI, o HON, simbolicamente, Mariana Sabino, PD, Arão Noé, a Gil, o CNRT, e David Ximenez, mandato Fretilin. David, não é meio o tempo, a Indonésia, não é cadeia, prisão, tortura, não é atlas, para parte do rei de clandestino, e tinha, quando o rei, na independência, lá é a loridade, ganha para o serviço. É meio que é de acordo. O HON e o FATINLOS, na Iduni, a Raul, Larê, vai partido. E na Iduni, ele mentou. Tau temos na RENIA, sete votos, não, a todos, com a RENIA, também, nós deputados, 20 anos, o LUC, também, no Nézio, a Yassan Hak, Direitos Humanos, mas, não, ele, o tratamento, e, então, a mãe, e, então, o LORANZELU, se for o LORANZELU. Vice-primeiro-ministro, ministro do desenvolvimento rural, na habitação comunitária, Mariano Sanami Sabino, agradece a condecoração, Idane. Agradeço ao presidente da república, que merece o tempo de resistência, a Mão Lassama, a Mão Russo, a Mão Saki, a Mão Domingos Nagasoro, a Mão Siralu Vukida, a Mãe, 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 e nos darmos compatriotas e lutarão, e se continuam a fazer para a itinerária. Além dele, o deputado Fretilin David Dias Jiménez, a tua agradecimento para o presidente da República, também reconhece o serviço na BNHALO durante ele. Hoje, hoje, estamos com o nosso presidente da República. Bem, agradeço, mas reconheço, e também reconheço, e também reconheço, e também reconheço, porque, hoje, a gente, a gente está começando a agradecer, mas também a gente tem que se agradecer, e também reconhecer. Hoje, o resultado, é o nosso trabalho, e a gente tem que se agradecer, e a gente tem que se sentir agradecido, e a gente agradecer também, e também reconhecer a gente. Antes, o chefe Estado, nós condecora o professor Besik Atusida, o medalha Ordem Timor-Leste, não é um cidadão timorão Lúbica e dá onde reconhecem ou valorizam a sua contribuição para o desenvolvimento nacional. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Jemén.